Correlacione as moléculas a seguir com as respectivas geometrias moleculares, segundo o modelo de repulsão dos pares eletrônicos de camada de valência. Tetraédrica tem que ter, formar um tetraédro, que é mais ou menos assim. Então, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos. O que tem 5 átomos aqui, 2, 3, 4, 5, é esse. Então, o único que é tetraédrica é esse aqui. Vou marcar aqui. Linear. Para ser linear, pode ter 2 ou 3 átomos. Que daí vai ser um átomo aqui, outro aqui, ou um aqui, outro aqui e outro aqui. Vai ser linear. Por que o quê, Emerson? Por que a tetraédrica é essa? Porque daí fica o carbono aqui, o H aqui, o outro H do outro lado, esse aqui o cloro e esse lá em cima. Tem que ter 5 átomos. O único que tem 5 átomos é aquele ali. Já o linear. Linear pode ser com 2 ou com 3. Com 2 pode ser o HF, que é o caso desse aqui. Então, esse é linear. Com 3 pode ser o HCN, porque aqui tem tripla, é contado como uma nuvem, e aqui é uma nuvem, então são duas nuvens. É linear também. 2. Quem mais aqui pode ser linear? O CS2. O CS2 tem o enxofre de um lado, dupla, carbono, dupla, enxofre. Então, o carbono está com 4 elétrons na última camada, 2 se ligam com o enxofre, 2 se ligam com o outro. Então, tem duas nuvens, as duas com átomos ligados. Então, só pode ser linear. Isso aqui também é linear. Estão compreendendo? Agora, vamos ver. A água é bem conhecida, tem dois pares aqui, os dois hidrogênios. Ela é angular, porque tem quatro nuvens, mas duas estão com átomos ligados. Então, as que estão de cima sobrando, repelem os átomos de baixo. Então, ela é angular. 5. Como monta a representação? Pela orientação das nuvens eletrônicas. Você tem que olhar, cada nuvem é um par de elétrons. Quando tem duas nuvens, o modo mais afastado possível é linear. Duas nuvens, o mais afastado possível é linear. Quando tem quatro nuvens, os quatro estão com átomos ligados, o mais afastado possível é tetraédrica. Aqui é angular, porque... Ou angular, não. Linear, porque tem duas nuvens e as duas estão com átomos ligados. É pela orientação da nuvem eletrônica. Vamos ver o HCHO. O carbono é o átomo central. A gente tem ele ligando com o oxigênio. Como ele tem quatro elétrons na última camada, aqui já tem dois. Então, um vai fazer ligação aqui com o hidrogênio e o outro vai fazer com outro hidrogênio. Então, tem três nuvens e as três estão com átomos ligados. Vai ser trigonal plana. Aqui é o 3. O último, então, PCl3. O P está na família 5A, tem cinco elétrons na última camada. Então, um faz aqui, dois, três, quatro, cinco. Sobrou uma nuvem. Então, são quatro nuvens, só que sobrou uma nuvem sem átomo ligado. Então, aqui forma uma pirâmide, piramidal. A alternativa correta é a alternativa C, que é 2, 2, 1, 3, 4, 2 e 5. Conseguiram entender? Sobrou uma nuvem. Então, essa nuvem que sobrou, são quatro nuvens, só que sobrou uma. Significa que é piramidal.